Eu sei que o campeão terminou e a gente viu o começo de jogar com uma roupinha que a gente vê. Eu acho que eles vieram muito piada, o que aconteceu na final também. Eles vieram com muita vontade e a gente soube suportar. O time que tem que ser campeão, tem que saber suportar a pressão e tem que saber jogar. Acho que depois dos 20 minutos a gente conseguiu igualar um pouco, você vai ter que começar bem e infelizmente talvez com o sono. Mas é isso, acho que o nosso time está sempre muito seguro e temos que suportar a pressão. Irani, até esses 20 minutos que você falou aí, a gente viu que exatamente nesse momento parece que o Diniz junta todo mundo e conversa, vocês se unem no meio do campo e conversam para tentar mudar alguma coisa. Qual foi o pedido naquele momento? No momento o Flamengo estava pressionando muito mais. Qual foi a mudança pedida para o Diniz ainda no meio do primeiro tempo? Se a gente mantivesse a nossa concentração e aumentasse mais a nossa intensidade. Eu acho que isso fez total diferença porque, claro, eles fizeram muitas faltas também na gente. e também não ganharam um cartão amarelo, coisa que talvez poderia mudar o jogo. Mas é isso, ele pediu que a gente pudesse manter essa concentração como a gente vinha para não correr mais riscos e aumentar a nossa intensidade. É claro que pelo contexto a ideia era vencer a partida antes do jogo começar, mas pelo contexto do jogo com o jogador a menos durante todo o segundo tempo, esse resultado é satisfatório? Porque o Diniz junta torcida saiu um tal dado no Maracanã. Cara, eu acho que satisfatório seria se a gente ganhasse, mas a gente entende a situação que o jogo tomou. E o nosso time é um time de guerreiro. Hoje a gente provou que mesmo com 10 a gente saía jogando, a gente colocou os caras lá atrás também, a gente teve a oportunidade de fazer dois, as pessoas são ali na cabeça do Braz, então a gente demonstrou isso. E é como eu falei, a gente soube suportar, soube entender o jogo. E eu acho que esse é um resultado que a gente coloca como perspectiva. Anderlano, talvez a principal orientação do Diniz para esse jogo, para você, tenha sido acompanhar principalmente as subidas do Ezra, no Littolato de Veio, para fazer uma linha de ciclo ali no ataque. Você estava o movimento o tempo inteiro acompanhando o Ezra o tempo inteiro. Era a sua principal atribuição daquele movimento, pelo menos para sentir que o jogo ia se desenhar? Sem dúvida. A gente sabia que o lateral dele a gente apriava bastante, tinha bastante tempo de profundidade. A gente também esperava que o Santos fez fazer algumas bolas longas ali daquele lado, ou na linha do outro lado. Então, como atuou muito grito, eu queria saber que a gente tentava mexer com o outro. E eu acho que fui muito bem nisso. A gente não correu risco. Há um tempo inteiro, a gente, desde ontem, veio debatendo quem seria o substituto. E a partir do momento que o teu nome foi noticiado, muito tempo discutiu, preocupado, se não era titular já há muito tempo. O que você se sentiu para ser uma responsabilidade desse tamanho no clássico do Flamengo? Eu me senti com a cruz. Eu tenho um apoio de todo o clube. Eu sei que a torcida, independente do que eu recebo, jogando, não vai para ir para apoiar. Então, eu fui muito tranquilo saber do que eu tive que cumprir, porque eu tive muito bem, porque eu sempre tive que ser uma responsabilidade da minha vida. Juliana, e mesmo com um a menos, o Fluminense conseguiu segurar bem defensivamente o Flamengo. Esses dias, enfim, conversando com pessoas do clube, todo mundo fala da intensidade que são os treinos do Diniz e o quanto que ele, para diminuir o espaço, que ele faz, que ele constantemente treina com um jogador a mais na equipe adversária. Você acha que isso deixa o time mais tranquilo e faz diferença em jogos como esse? Sei que não. Eu acho que talvez isso não fosse nosso treinamento do dia a dia, mesmo com o calendário tão apertado. Todo mundo se sacrifica para poder treinar, para poder ajustar os detalhes. Não foi diferente para esse jogo, então eu acho que isso faz total diferença. Como é que estava o clima de vestiário? A gente só não entendeu o jogo, só se sacrificar, vamos ter que suportar a pressão aqui. E a gente saiu daqui de cabeça erguida porque ele conseguiu o jogo e a gente tem certeza que a gente vai mostrar esse resultado desse jogo. Fui, valeu, galera.